A altura mais mágica do ano está de volta, é verdade. O Natal está à porta, é novembro e eu acho que está mais do que na altura de nós decorarmos então a minha casa para o Natal e também vamos fazer algumas alterações na minha sala. Eu há uns tempos atrás gravei um vídeo de limpezas e arrumações e vocês adoraram e eu tinha prometido que assim que começasse a esta altura do ano que eu ia gravar para vocês as decorações, também dar-vos algumas ideias e nós também queríamos fazer algumas alterações aqui em casa, nomeadamente na sala portanto eu pensei, por que não, juntar o útil ao agradável e fazer as duas coisas no mesmo vídeo e vocês assim vão poder ver toda a transformação, não só das decorações de Natal mas também as pequeninas coisas que nós queremos mudar aqui na decoração, diria, do ano inteiro da sala por isso eu estou super entesiasmada. A primeira coisa que vamos fazer é montar as coisas que já temos para ver então o que é que é necessário acrescentar e perceber o que é que faz sentido ou não porque, acreditem, o meu erro foi exatamente esse eu sinto que toda a gente que se muda pela primeira vez para uma casa nova que foi uma casa, esta é a minha primeira casa portanto, quando vocês começam a decorar um sítio e vocês sentem-se são entesiasmados que acabam às vezes por escolher coisas que nem combinam muito bem umas coisas com as outras quando vocês começam a definir o estilo da vossa casa e aquilo que vocês realmente gostam no nível de decoração portanto, nós estamos um bocadinho nessa fase tanto eu como o Tomás estamos a sentir que há pequenas alterações que podemos fazer aqui na sala de forma a que fique mais acolhedor e fique também mais dentro do nosso estilo pessoal porque, acreditem, eu no ano passado tinha uma árvore de Natal com plumas cor-de-rosa portanto, claramente já não é bem a minha estética e também é uma estética que o Tomás pessoalmente não aprecia muito portanto, nós vamos fazer essas adaptações e ver como corre eu estou muito entesiasmada e era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo por isso, bora começar mas primeiro de tudo, atentem neste cãozinho mimado isto não é a coisa mais boa da minha vida a minha princesa está aqui, olha-me este pecado é roladinha, está muito frio já a Teti já tem frio eu tapei-a, mas ela destapou-se entretanto e eu tinha aqui o aquecimento ligado portanto, vou voltar aqui a ligar só para ela ficar mais quentinha e ela fica sempre aqui a ninir o meu papadinho falando então em alterações que eu gostaria de fazer na sala eu quero muito decorar esta parede com alguma coisa eu sinto que ela está muito mortinha e é parede assim de primeiro impacto quando as pessoas entram na minha casa portanto, eu quero mesmo dar aqui um jeitinho queria pendurar ali qualquer coisa ainda não sei muito bem o que fazer mas vou descobrir com vocês neste vídeo e aquela planta também vai sair dali eu tenho um bambu muito bonito no estúdio que eu vou trazer aqui para casa eu adoro este cadeirão portanto, sem dúvida que vamos manter na sala estas mesinhas vão ser trocadas for the long run portanto, não será para já que elas vão ser trocadas porque eu estou à espera de encontrar alguma coisa que eu realmente gosto mas estas mesinhas também são temporárias nós vamos colocar aqui outra mesa e outra coisa que eu também vou modificar são estas molduras estes quadros são super gires e acompanham-me desde o início que eu estou nesta casa que são da Desenio e nós hoje temos aqui novos quadros para trocar por isso sim vamos mudar estas ilustrações vamos mudar a cor também das molduras eu encomendo em molduras novas e estas duas aqui grandinhas em princípio irão comigo para o estúdio ainda vou tentar perceber como é que vai ficar tudo aqui na sala e depois tomar essa decisão mas em princípio elas não serão obviamente abandonadas que são lindas de morrer estes cubos também estão a precisar aqui de um miminho portanto também vamos alterar ali um bocadinho a decoração aqui em baixo é a mesma coisa eu só tenho esta moldura neste momento que está aqui um bocadinho coitadinha abandonada portanto nós vamos lhe dar uma nova vida também e aqui a mesa eu estou num dilema porque eu adoro estas capas apesar de serem rosas e nós queremos quebrar um bocadinho o rosa da sala estas capas das cadeiras eu acho que fica muito giro até mesmo com a decoração que nós queremos assim um bocadinho mais neutra e é um rosa muito subtil então quase que parece beige e para nós faz sentido mantê-las e vamos ver como é que vai correr a decoração assim o overall e depois percebemos se vou tingi-las se vou trocá-las ainda não sei muito bem mas eu acho que em princípio vai ficar tudo ok porque a cor é realmente muito levezinha assim como os cortinados eu não sei se já vos tinha mostrado mas os meus últimos cortinados foram à máquina e encolheram então eu tive que comprar estes novos e eles têm assim um tom beige muito bonito eles até parecem assim mais arrosados porque a decoração da sala neste momento está mais para os rosas e é muito engraçado a junção dos tons e gosto muito e acho que vai ficar super bem com as ilustrações novas e tem aqui em cima do aparador algumas coisinhas que eu já selecionei para o Natal coisas do ano passado que eu gosto e quero manter na sala e como podem ver eu selecionei assim os tons mais beige este rosa mais queimado eu diria que a decoração vai ser em torno dos dourados e dos cobras e tenho aqui também este acessório muito fofinho da porta que eu ainda não sei muito bem onde vou colocar mas acho muito fofinho portanto tudo aquilo que eu achei que ainda seria reutilizado este ano aqui em casa porque atenção o resto vai para o estúdio e obviamente não vou deitar as coisas fora penso que a primeira coisa que vou fazer é mesmo arrancar com os quadros esta configuração dos quadros também vai mudar e eu vou adicionar mais quadros talvez nesta parede e ali ainda existe essa possibilidade também portanto eu vou arrancar com esta parte para também vermos assim um overall da vibe da sala como é que vai ficar agora com molduras em madeira e com tons um bocadinho mais neutros e depois montarmos então a árvore de Natal para fazermos a nossa lista de compras das coisinhas que podemos adicionar aqui à sala para dar-lhe um brilho novo e aí Se inscreva no canal Eu não sei se vocês estão a sentir mas eu estou a amar a sério estes quadros novos, ficam lindos aqui. Eu acabei de fazer exatamente o mesmo layout como vocês viram mas é que eu adorei tanto ver assim e acabei por misturar as molduras brancas com as molduras em madeira. Já temos aqui a bela da árvore natal para ser montada e eu este ano vou utilizar um cestinho assim como base. Aliás eu tirei esta inspiração através do Pinterest, acho que vai ficar muito giro. Eu por acaso já tinha um cesto parecido ao da imagem aqui em casa portanto é o que eu vou utilizar neste caso para árvore natal. Ele estava no meu quarto, eu comprei no gato preto já há algum tempo e eu acho lindinho e acho que vai ficar mesmo bem aqui também com os tons da sala. Como vocês podem ver eu aqui no móvel tirei praticamente tudo, pus ali aquele pinheirinho mas vai ser temporário. Limpei porque eu também quero visualizar as coisas sem nada tal como fiz aqui deste lado em que ficou tudo bem simples. Como vocês podem ver acho que a decoração ficou muito melhor assim. Às vezes quanto mais coisa mais estralha parece que o espaço fica mais desarrumado facilmente. Portanto eu quero mesmo simplificar a nossa vida e a decoração da sala e acho que assim fica muito bem. E ali vou fazer exatamente a mesma coisa e também dar aqui um jeito no sofá como vocês podem ver. Mas primeiro vamos montar a árvore porque infelizmente já são 3 da tarde. Aqui o sol começa cada vez a ser menos e eu quero ao máximo montar as coisas assim maiorzinhas. para depois então podermos brincar com as decorações e finalizarmos as coisas. Tal como eu pervi a pessoal são agora 5 da tarde. Está bem mais escuro do que aparenta na câmera porque eu tive que puxar aqui a luz. Mas eu queria mostrar-vos assim como é que ficou a limpeza e a organização geral da sala. Como vocês podem ver há muito menos nhecos por aqui, não é verdade? A sala está muito mais simples, muito mais clean diria. E eu quero mostrar-vos assim muito rapidamente toda a situação para vocês perceberem depois o que é que eu vou acrescentar. Até a minha princesa faz parte da decoração. Olha para isto! Que linda que tu ficas na sala até a ti. Isto é realmente incrível como é que é possível a minha cadela fazer um match tão perfeito com a decoração da sala. Não é, meu amor? Não é, meu amor? E aqui o sofá que vocês ainda não tinham visto como é que o meu sofá normalmente fica arrumadinho. Ele fica assim. Eu ponho sempre uma proteção no sofá por causa da Elsie e não só porque o sofá é branco e suja-se com muita facilidade. Então eu gosto sempre de colocar alguma coisa por cima. Neste caso tenho esta colcha, que é uma colcha que eu já comprei há algum tempo no Jumbo. Eu gosto imenso dela. O problema é que, pronto, como tenho um animal, tenho que lavar muitas vezes as colchas. Então é normal que vocês vejam uma colcha diferente de todos os vídeos. E aqui tenho as mesinhas, que agora tem apenas aqui este inheco também, que ainda não sei se vai ficar aqui ou não. Mas está tudo limpinho. E tenho aqui este banco cor-de-rosa que também já tinha, que dá imenso jeito. Ah, e a escada que estava ali ao pé da TV agora está aqui. Acho que fica muito melhor aqui com os decorações. Aliás, eu acho que inicialmente, quando me mudei para cá, eu coloquei ali e depois, entretanto, foi para o outro lado. Enfim, sempre a trocar coisas. Vocês sabem, vocês conhecem-me. Estamos de volta à casa, pessoal. E eu já tenho tudo montado. Eu não tenho remédio, é sério. Mas eu vou-vos explicar. Basicamente, o Tomás, ele não costuma vir jantar comigo à segunda-feira e hoje disse-me que, afinal, consegui vir jantar porque o trabalho acabou mais cedo, felizmente. Ele conseguiu se despachar mais rapidamente. Então, eu estou super contente dele vir já para casa e decidi montar tudo. Portanto, todas as compras que eu já fiz no espaço de casa, porque eu acabei por não comprar nada no Arca Azul. Tinha coisas muito giras, mas não encontrei nada daquilo que eu queria. E no espaço de casa consegui encontrar tudo. Então, eu fiquei mega feliz. Fica sempre com um gostinho especial, não é? Quando existe reações. Portanto, eu estou ansiosa para que ele chegue a casa. Eu, aliás, estou à espera que ele chegue porque eu tenho que ir passear a Elsie mas quero que ele chegue primeiro porque senão, não vai dar em nada, não é? A surpresa já não vai acontecer. Então, eu vou esperar um bocadinho por ele. Estás pronta, Tommy? Sim, acho que sim. Vai, então abre os olhos. Pode desabrir. Oh, meridinha. Elsie está tão contente de ver. Fica sempre nos sheetex. Gostas, queridinho? Sim, está simples. Não está cheio de plumas. Exato. E gostas dos quadros? Gosto. Olha, é que ficam melhor assim do que na fotografia. Não, mas é isso. Corta um bocado os rosas que antes tínhamos. Pois, eu sinto que estava tudo muito rosa e assim, com estes tons, acaba por ficar menos. Parece que as coisas estão mais... Sem dúvida. Mais beijos, não é? Sim. Mais frescas. E eu achei que ficava muito bem assim. Olha, e já viste as madeirinhas em cima da mesa? Sim. Gostas? Gosto muito. Está aprovado? Está aprovado, sim. Não disse para confiares bem no meu gosto? Ah, sim. Isso eu deixo... Isso eu deixo... Como prometido, é o dia seguinte e cá estou eu para vos mostrar, então, o resultado final e mostrar também as comprinhas que eu fiz ontem no espaço de casa que foram um sucesso. Como vocês puderam ver pela reação do Tomás, ela durou a sala e eu também estou muito feliz hoje, ainda por cima, com a luz do dia, deu para ver tudo. Eu acabei por montar, como vos tinha dito, a sala. As coisas todas que comprei na sala acabei por montar ontem porque queria ver a reação do Tomás e honestamente não me fazia muito sentir estar a desmanchar tudo e voltar a montar só para o propósito do vídeo. Sinceramente, prefiro ser realista e honesta com vocês e mostrar-vos, então, como é que eu adaptei estas coisinhas que eu comprei à decoração. Começando aqui, então, pela zona de jantar. Temos os nossos quadros novos da Desénio que ficaram lindos aqui e depois, no centro, temos, então, este porta-velas que eu comprei no espaço casa e adicionei estas velinhas com glitter. Umas têm estrelinhas, outras têm glitter. Só para dar um toque mais natalício, uma coisa muito subtil e eu adorei este porta-velas porque ele é de madeira e acho que juntava muito bem aqui todos os elementos da sala e esta mesa é muito branca. Então, para quebrar um bocadinho isso, eu pus este elemento de madeira para ir com os outros móveis e acho que ficou muito mimoso. O resto das coisas eu já tinha aqui em casa, aqueles bibelôzinhos que vocês veem lá atrás, a caixinha que é da Zara Home. Portanto, todas estas coisas eu já tinha, as casas também, o cadeiro também. Foi só mesmo pequenos toques. E aqui deste lado temos, então, aqui estes cubos que eu gosto imenso deles e desta vez eu simplifiquei ao máximo os livros. Eu tirei tudo daqui e coloquei ali no móvel da TV guardado. Portanto, está escondido agora. E coloquei apenas esta moldura que eu já tinha aqui com uma foto com a minha mana. Tenho aqui também esta pontinha de IKEA e este suporte de velas também muito bonito que é do gato preto que me ofereceram no Natal do ano passado. Por baixo aqui deste módulo tenho umas novas aquisições também. Tenho estes casos que eu achei muito bonitinhos. Eles têm todos texturas diferentes, os vasos. E eu já tenho algumas peças aqui na sala assim semelhantes. Então, achei que ficava bem para quebrar aqui um bocadinho os brancos e os castanhos. Ficar uma coisa assim mais verdinha. Os verdinhos dão sempre assim um ar mais airoso à casa, não é? E coloquei também aqui o meu Google Home que nós utilizamos imenso. Só que ele estava ali escondido na zona da TV e eu achei que até ficava bem aqui com o resto dos elementos decorativos. No sofá está tudo igual. Deixei as mesmas almofadas, a mesma mantinha, que fica sempre bem. Temos aqui um cãozinho a dormir, mas este também já faz parte da mobília. e nas mesinhas eu fiz aqui uma brincadeira com madeiras e é uma coisa que é super económica e que dá logo uma diferença gigante aqui às mesas que é colocar estas bases de madeira que acaba neste caso por quebrar um bocadinho o branco das mesas que pessoalmente era algo que eu não gostava muito e agora adoro esta ideia. Nem sei se vou substituir as mesas como vos tinha dito inicialmente porque estou a gostar mesmo muito. E então eu comprei esta base. Isto até são bases que vocês encontram mais na parte de cozinha e ela custou apenas 6€ eu achei um preço muito bom tendo em conta o tamanho dela e depois comprei uma mais pequenininha para colocar a velinha que custou 1€ e qualquer coisa também. Portanto, dois preços super acessíveis e uma coisinha que faz totalmente a diferença. Acho que fica assim com um toque mais rústico. Temos aqui então a nossa cadeirinha de balões que agora tem uma manta nova. Eu comprei esta manta por 13€ ela também estava em promoção e foi por isso que eu também aproveitei. E eu gostei muito deste tom assim castanho e neste caso era mesmo um essencial porque eu e o Tommy andamos sempre à luta pela mantinha do sofá. Portanto, assim já temos duas e há uma para cada um porque ambos somos muito friorentos e gostamos muito de mantinhas. Então, eu comprei esta de compelinho que é muito parecida à textura daquela. No móvel da TV eu quis manter tudo o mais simples possível. Aliás, temos ali uns nhecos de Natal em cima que depois obviamente vão desaparecer quando acabar essa altura do ano. mas eu comprei esta jarra linda que eu amei. Eu já tinha nada namorá-la para vos ser sincera. Eu gostei imenso porque vai muito encontro a estas peças que eu já tinha que eu também já tinha comprado no espaço de casas há algum tempo e foi por isso que eu comprei os catinhos com aqueles vasos e foi por isso que eu depois acabei mesmo por comprar a jarra porque senti que ficava mesmo bem aqui para colocar aqui umas plantinhas. Eu até queria uma coisa assim seca como vocês podem ver. Isto é quase como se fossem umas espigas e eu gostei imenso deste efeito. Estas espigas por acaso eu comprei numa loja de 1€ que há aqui perto em Almada. E aqui deste lado temos então estas peças que eu já tinha. Eu também tenho esta arvorezinha de Natal que me ofereci no ano passado que eu acho muito bonitinha assim de loiça. Então mantive aqui para dar também ali um rosinha. E por fim temos então a nossa árvore de Natal deste ano de 2019. Sério, estou tão orgulhosa desta árvore. Estou mesmo, mesmo contente. Como vos disse comprei umas bolas novas. Comprei 8 bolas destas assim de tecido. Elas são muito giras têm tons assim brancos e depois estes beige para naturalizar aqui as outras bolas que eu já tinha. Estas eu já tinha como vocês podem ver. Eu até as pulverizei com neve artificial. Eu já vos vou mostrar o que é que eu comprei. Porque a minha árvore não era assim pessoal. Então eu fiz um spray de neve aqui para cima e resultou super bem. A árvore ficou logo com um ar mais acolhedor e eu adoro este tipo de árvores mas normalmente são caríssimas. Então é uma boa forma de vocês fazerem a vossa brilhar um pouco mais. Eu até coloquei aqui a lata de lado para vos mostrar. É um snow spray que eu comprei nos chineses. Ele custou apenas 1,75€ e é perfeito porque o meu medo era que este DIY não corresse bem porque a neve não iria ficar seca, sabem? Eu achei que ia ficar sempre com aspecto úmido e estava com medo de experimentar exatamente por isso. Mas felizmente esta secou às mil maravilhas. eu fiquei mesmo contente por cascar. Ficou tão mais gira assim com este acabamento branquinho como se fosse neve e as bolinhas também tem aqui esta que é super gira parece que é assim pedacinhos de madeira com branco. Esta aqui com detalhes assim meio glittery que eu achei muito fofinha e acho que foi este. Ah, e também comprei esta aqui que tem um acabamento um bocadinho diferente desta que eu já vos tinha mostrado e foi assim estes os modelos que eu comprei coisas muito simples e depois acabei por repetir só estas branquinhas portanto comprei duas de cada e depois estas branquinhas é que comprei quatro para ficar mais neutro e estou mesmo muito feliz com a minha árvore o sexto também ficou super gira ali com a mantinha estou mesmo mesmo contente com o efeito final de tudo acho que ficou uma decoração bem simples mas muito harmoniosa e gosto imenso do feedback que as pessoas me têm dado a minha irmã ontem também veio cá jantar e disse que a sala estava com um aspecto mais clean mais organizadinho e eu acho que no fundo era exatamente isso que eu e o demais queríamos e a Deti também está feliz não está? Tetinha gostou da decoração meu bem? Não, tu gostas é mesmo de dormir de nini no sofá Bem pessoal e este é o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de acompanhar as decorações de Natália e também as decorações novas aqui da sala eu fiquei super contente com o resultado final espero que vocês também tenham gostado não se esqueçam de deixar a vossa opinião aí nos comentários abaixo e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado e que tenham dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo vídeo beijinhos tchau 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 tchau